Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Raizen, tá? É sempre para mim uma dificuldade pronunciar aquele nome ali, tá? De qualquer forma, a faixa indicativa ainda lateral, tá? A gente está falando de R$ 7,40 a R$ 9,60 por ação, tá? A captação é bem grande, bem forte, 6,74 bi de oferta primária, podendo ali se alocar tudo o que tem para alocar, tá? Se ela conseguir, de fato, a captação completa ia próximo de R$ 10 bilhões, bi com B, tá? Então, consideravelmente agressiva aí a captação, tá? Vale lembrar que a gente está falando de uma operação que vai disponibilizar ali ações preferenciais, então é raiz 4, o código, tá? Não são ações com direito a voto, a gente vai entrar nisso quando chegar na operação da IPO. Dia 2 do 8 encerra o período de reserva, o início se dá no dia 20, então ainda tem aí algum tempo para vocês poderem pensar sobre o IPO e por aí vai, tá? A operação foi constituída em junho de 2011, isso por uma joint venture entre a COSAN e a Shell, tá? 50-50, 50-50, 50% controlado COSAN, 50% controlado Shell. As áreas que ela atua ali é de biocombustível, tá? Açúcar, energias renováveis, e aí tem uma sequência ali de tipos, né? Do uso daquela biomassa, tá? Bagaço da cana e por aí vai, tá? Inclusive, geração distribuída solar, que eles estão entrando mais forte, tá? Marketing e serviços, que é justamente os postos da Shell aqui no Brasil. E o acordo com a FEMSA, que é a distribuidora da Coca-Cola na América do Sul, para assumir aqueles postos, aqueles lojês de conveniência da Oxxo, Oxxo, sei lá como é que chama aquilo, Oxxo, Oxxo, talvez. A operação está entre as cinco maiores empresas do Brasil em termos de receita, então claramente é uma operação gigantesca, tá? E aí a gente começa com título atrás de título, Maior empresa de etanol de cana do mundo, tá? É a maior produtora de açúcar do mundo, tá atrás, quando a gente olha ali, operações de países, tá atrás apenas do Brasil e da Itálândia, sim, o país, tá? A operação como um todo é maior do que todos os países, menos no que está de açúcar ali, produção de açúcar, menos Tailândia e Brasil, tá? A segunda maior rede de distribuição de combustíveis do Brasil e Argentina, e a maior de etanol, tá? O gráfico que eu coloco aí na tela não é um dos melhores, tá? Eles deram ali, o material deles não é propriamente o mais visualmente appealing, bonitinho, tá? Mas dá uma noção, tá? A operação aí é 26 parques de bioenergia, principalmente localizados no Sudeste, tá? A produção, esses parques fazem a produção de biomassa de cana, tá? E aí gerenciam uma das maiores operações agrícolas do mundo, tá? Aqui também, obviamente, cana, tá? Responsáveis aí por 40% de toda a cana com certificação Bom Sucro, tá? Que é a certificação mais reconhecida na indústria, eles são responsáveis por 40% de toda essa cana produzida, maior produtor global de cana sustentável, tá? A biomassa que é gerada dessas operações, desses 26 centros, permite a produção de biocombustível, no caso etanol, tá? De primeira e segunda geração, biogás, energia renovável de cogeração do bagaço da cana e outros como, por exemplo, pellets de biomassa, tá? Que é para uso de combustível também. A capacidade de moagem anual de 73 milhões de toneladas, tá? O ano fechado é no primeiro trimestre de 2021, por causa do ciclo da safra e por aí vai, tá? 44% da produção de etanol, etanol industrial, 56% etanol combustível, tá? Para veículos e desses 56%, a gente tem 25% dos 56, 25 pontos percentuais ali, né? Sendo jogados a mercado doméstico e os outros 31%, tá? Sendo jogados ali a exportação, tá? A operação tem 7.300 aproximadamente, um pouco mais do que isso, estações de serviço, tá? Os postos Shell, além de forte infraestrutura de terminais intermodais e portuários, tá? Com infraestrutura de armazenamento de líquidos e açúcar gigantesca, tá? Gerenciamento ali de mais de 5 mil caminhões, 300 embarcações. Em 2009, eles tiveram justamente o que eu comentei antes, que foi a fundação da JV com a FEMSA, tá? Que é a distribuidora de Coca-Cola, esse tipo de coisa aqui na América do Sul. Até título de curiosidade, foi uma análise que eu fiz quando estava no banco, tá? É a primeira vez lá há tempos atrás, tá? É para a conveniência, para a loja de conveniência dessa OXXO, OXO, imagino eu, tá? Que é a maior rede global de postos de conveniência, de lojinha de conveniência. Então, é aí uma marca que, de fato, é reconhecida globalmente, tá? Mais dados do operacional na tela, para dar uma ideia, tá? Então, a gente tem ali mais informação numérica. Eu acho que o carro do ovo está chegando aqui na área, tá? Para o Pause, a iniciativa da Pulse. Essa foi ótima, essa foi tão de sacanagem comigo. Então, continuando, a iniciativa Pulse é bem positiva, que basicamente é uma incorporadora de startup ali deles, tá? Então, aquela parte que a gente sempre comenta no Compom da Tese, de que as operações estão cada vez mais incorporando ali, incubadoras de startup para poder desenvolver tecnologia. Eles criaram essa há três anos e têm gerado ali novas tecnologias que eles têm conseguido acoplar na operação. Então, é algo bem positivo, tá? A compra da Bioserve, feita recentemente, que é uma operação parecida no que tange ali, produção de biomassa e por aí vai, tá? É uma operação que aumenta o tamanho consideravelmente da operação, como a gente pode ver na tela, tá? Então, assim, ela é uma operação grande ali na Bioserve, tá? E deve fortalecer as imagens operacionais, porque opera muito mais com aquela questão de produção de biomassa, que tem mais margem do que, por exemplo, as operações aqui de distribuição, como o Posto Shell, tá? Então, dadas as margens mais fortes da empresa Bioserve, deve aumentar como um todo as margens da operação, tá? As condições da aquisição estão aí na tela, justamente para quem quiser entrar mais a fundo e ver exatamente como é que foi feito o pagamento, tá? Pela operação, a questão ali do CAD, também denotada ali no segundo parágrafo, tá? Passando para o mundo do Inundance, a gente vê o quê? Uma operação bem estável, tá? Delta afetada ali, um pouquinho afetada negativamente pelo Covid no ano base de 2021, tá? Que termina justamente no primeiro trimestre de 2021, então vai do segundo trimestre de 2020, que é justamente aquele período que pega feio ali, né? Para o primeiro trimestre de 2021, mas que já vinha com uma leve redução nas margens EBITDA e líquida quando a gente olha 2019 versus 2020 ali, né? Lembrando que, novamente, o ano deles, o ano referência aqui deles é um pouco diferente, né? As margens são casadas com a estrutura da operação. Quando a gente olha a abertura de EBITDA ajustado e receita líquida, a gente vê que 82,9% da receita operacional líquida vem ali de marketing e serviço, que é justamente a operação de postos, que naturalmente é um setor que tem margens mais baixas, tá? No caso ali, 2,86% a margem EBITDA ajustada dessa operação. E o EBITDA ajustado por segmento, a gente tem aí 41,15% correspondente do EBITDA ajustado vindo de marketing e serviços, 33,25% de renováveis e 25,6% de açúcar. Então, não deixa de ser uma operação bem distribuída, tá? A alavancagem é ok, mas vem aumentando, então é algo que a gente deveria observar, dado que paulatinamente está indo em uma direção de crescimento ali, né? A injeção de capital do IPO deve aliviar consideravelmente essa pressão, que não chega a ser uma pressão, mas esse aumento progressivo ali de alavancagem, de endividamento, tá? Então, e deve-se estar preparado, quem for investir ou quem estiver analisando a empresa, para a adição da compra da Bioserve nos números, que pode vir aí afetar, tá? Eu não aprofundei ali exatamente como é que é as condições da compra, não acho que propriamente é a coisa mais relevante, mas acho que deve-se levar em consideração o possível aumento ali, tá? De alavancagem por causa daquela compra. A estrutura do IPO joga a mercado apenas ações preferenciais, como foi dito antes, o controle continua 50-50, 50-50, Shell e Cozã. Eu não vejo como um problema, tá? A destinação dos recursos visa mais do mesmo, basicamente ampliar a operação, a gente reforça o que já é feito, então o grosso ali é expandir produção e melhorar e expandir infraestrutura, tá? A opção de colocar, de colocação integral da oferta na tela, justamente aquela captação que eu comentei, que aumenta consideravelmente, chega quase nos 10 bilhões, a diluição é um pouquinho forte, um delta forte, a meu ver, dado que a gente não teria dificuldade aqui de propriamente representar o valor da empresa, grande parte do valor da empresa, justamente de forma ali no balanço patrimonial, no patrimônio líquido. A gente tem aqui, então, basicamente finalizando, uma operação exposta à commodity, de forma mais agressiva, 58,85% do EBITDA é exposto de forma mais agressiva à commodity, então não é aquela parte de distribuição, é a parte justamente que trabalha, vinculado ali a açúcar, etanol, biomassa e por aí vai, da cana. A volatilidade nesse tipo de operação, nas commodities em si, deixa o horizonte nublado no que tange previsibilidade, a meu ver, isso eu comento em várias operações aqui, a Jales Machado, por exemplo, etanol, eu acho que está no caminho contrário, um delta contrário de evolução dos meios de transporte, o que não ajuda, a gente está vendo aí cada vez mais um direcionamento para a energia elétrica, então por mais que seja renovável, não é propriamente algo que é o futuro do caminho para combustível de transporte. Voltamos aí com o carro do ovo, a operação é gigantesca, então qualquer alteração relevante para que faça diferença grande naquela operação ali vai ter que ser faraônica, uma vez que a operação é muito, muito gigante, isso reduz consideravelmente o dinamismo do ativo como investimento, meu ver, o setor de combustível não é o que eu vejo como mais promissor, a parte de distribuição não incomoda, como a gente tem, por exemplo, em ultrapar no portfólio, mas a parte de produção não me dá uma ideia, é de estar alinhada com o caminho que a gente está trilhando na evolução justamente de como se locomover e como alimentar veículos e por aí vai. As margens apertadas da operação vinculada à distribuição são uma questão a se resolver, por quê? Porque é uma parte considerável da operação e deixam ali um buffer, deixam um colchão menor no caso de intempéries, justamente naquela parte de commodities, utilizado que eu estou operando ali com uma faixa de margem de 2,86, é uma coisa que fica um pouquinho apertado caso a gente sofra um pouco mais naquela parte de commodities. Eu entendo perfeitamente a existência do burburinho pelo tamanho da empresa, e pela vibe de é raizem, é raizem e bababá, não sei o quê, o tamanho da captação também chama muita atenção, que acaba atraindo investidor, participar da maior oferta do ano e por aí vai, não sei se daqui vai ser a maior oferta do ano, mas de qualquer forma esse burburinho todo gera interesse de investidor e isso pode gerar um fluxo monetário bem positivo, fazendo, por conseguinte, que o preço desse ativo suba especialmente ali nos primeiros dias, mas eu não opero baseado em fluxo monetário, e eu vejo para esse ativo aqui uma validade super interessante para alocação de grandes fundos, então operações que precisam alocar grande quantidade de capital, ao invés de, tendo essa dificuldade de alocar em grande quantidade, ao invés de alocar burrifando em várias operações, ter que acompanhar várias operações ao mesmo tempo, você tem aqui um interesse de fato de poder alocar um bloco maior de capital numa raquetada só, então seria um cenário, por exemplo, menos complicado do que petróleo, porque querendo ou não a operação aqui é de energia renovável, então acho que eu entendo o sentido de grandes fundos quererem alocar consideravelmente aqui. Como investidor de menor porte, eu prefiro operações mais dinâmicas, isso porque é uma maior capacidade de mover o portfólio efetivamente, quando você tem operações menores, mudanças menores e evoluções menores da operação acabam causando um efeito mais positivo no portfólio, ou negativo, no caso, se você tiver avaliado errado, eu não preciso fazer concessões em parte da operação que eu não vejo como promissoras, por exemplo, eu não preciso engolir aquela parte mais vinculada ali, a commodity, que não é uma parte que mais me agrada nesse momento, para ter que ter o meu portfólio todo alocado. Não me faltam operações, eu não tenho provavelmente um grande capital de bilhões de reais para ter que ficar fazendo concessão para um outro investimento, certo? Então, eu não vou participar do IPO. De qualquer forma, eu espero que tenha agradado a análise, porque é uma operação bem interessante de avaliar e de olhar a fundo. Gostei bastante de fazer, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é uma roboinvestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, como eu sempre falo, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver sua bolsa, opera com medo de detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.